Muito boa noite, Lisboa! É um privilégio poder falar nesta que é a minha cidade, nesta que é a melhor vista, com respeito pelas outras, para qualquer cenário que pode inspirar a partir pelo mar adentro e a descobrir novos caminhos e a descobrir o futuro. E é aqui, sem dúvida, neste mesmo local, em que eu recordo há 13 anos, quando ouvi das palavras daquilo que é hoje o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e que na altura aqui falou, no último dia 10 para o 98, batizar este local como Parque das Nações. E que melhor sítio para recordar aquilo que traçámos como país, que melhor sítio para projetar o futuro do que um local em que realizámos os nossos objetivos de modernidade e de avanço. Que melhor local para fechar esta campanha. E é também uma honra poder estar aqui com o António Costa, estar aqui com o Marcos Postrello, com o Fé Rodrigues e com todos os candidatos que nesta cidade e neste distrito se mobilizaram e bateram o terreno e falaram com os portugueses e mostraram todos eles, todos os dias, que temos uma resposta. Que sabemos qual é o rumo e que estamos prontos a continuar a assumir a responsabilidade de representar os portugueses e de construir um futuro melhor e um futuro com o rumo. E esse rumo, esse rumo traduz-se também em duas outras coisas. No facto de sabermos a nossa história, de conhecermos o que nos faz socialistas. E que é melhor para nos recordar que o nosso Presidente Almeida Santos, que aqui connosco está hoje, e nos recorda a nossa história e os nossos valores. Mas eu disse que eram duas coisas. É a nossa história, mas é a força, a determinação que nos chega pelo exemplo do nosso Secretário-Geral, que nunca, nunca durante esta campanha baixou os braços, que sempre, como tem feito ao longo de seis anos, puxou pelo país, puxou pelo Partido Socialista e vai-nos levar à vitória no dia 5 de junho. PS! 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 E para aqueles que estão desatentos, os últimos seis anos tiveram precisamente isso. Um rumo e determinação. Não me alongarei, falarei apenas daquilo que aos jovens deste país faz toda a diferença. Emprego e qualificações. E em momento de dificuldade, no momento em que tínhamos que controlar o nosso déficit, quando mais tarde tivemos que enfrentar uma crise internacional que nos penalizava, nunca, nunca o Partido Socialista abandonou a aposta na criação de emprego para os mais jovens e na criação de qualificações que geram oportunidades. A escola pública não é uma ideia velha como a República, porque a República pode ter os seus 100 anos, mas é fresca em valores, é fresca em ideais e o ideal da igualdade de oportunidades é hoje tão atual como era na rotunda a 5 de outubro. E é atual e nós reforçámo-la. E reforçámo-la no parque escolar, reforçámo-la na modernização, reforçámo-la em todos os instrumentos que tivemos ao nosso alcance. E hoje temos os melhores indicadores de qualificação do básico e secundário, temos mais alunos no superior, temos um salto em frente qualitativo que ninguém pode negar. Mas queria deixar-vos também uma palavra sobre emprego. É sabido que enfrentamos dificuldades. É sabido que os jovens enfrentam a dupla dificuldade da precariedade e do desemprego. Mas também é sabido, e tem que ser recordado, que não baixámos os braços. Com os programas de estágios profissionais, criámos oportunidades de emprego que davam 70% de empregabilidade a quem os frequentava. Com o reforço da fiscalização, diminuímos a precariedade. Com as alterações ao Código do Trabalho e ao Código Contributivo, incentivámos trabalho com direitos para todos. E esta semana ficámos a saber, e por muito que passe despercebido, não me cansarei de repeti-lo, que o Partido Socialista realizou um objetivo de décadas, um objetivo que se tenta prosseguir pela Europa fora e não se consegue, que é a proibição dos estágios não remunerados. É uma vitória do Partido Socialista. É uma vitória do emprego. Essa é a causa fraturante a que nós nos dedicámos, combater o desemprego e dar oportunidades. Mas há muitos que gostam de dizer que só nos preocupamos com outras causas fraturantes que não são fraturantes. São estruturantes para a sociedade. São estruturantes para o nosso compromisso com os valores da igualdade, da liberdade, da solidariedade. E por isso mesmo, daqui, uma vez mais, voltamos a dizer, não vamos voltar atrás. Não vamos voltar atrás e reabrir as garantias que conseguimos quando abolimos a criminalização da interrupção voluntária da gravidez. Não vamos voltar atrás na dignificação da participação política das mulheres. Não vamos voltar atrás no reconhecimento da igualdade de todos e de todas com acesso ao casamento civil. Não vamos voltar atrás. Este é o grande partido da esquerda democrática porque não se limita a ser um partido de protesto. É um partido que transforma e que faz a sociedade dar saltos em frente. É o que nos distingue à esquerda. É o que faz de nós um partido com capacidade de transformação. E como o Marcos Prostrela aqui já disse, vencemos tantas coisas no passado, vencemos tantas e tão mais duras batalhas no passado que esta será mais apenas uma para a galeria do Partido Socialista das crises que venceu. Vencemos a ditadura. Vencemos a tentação coletivista. Vencemos depois, durante os 37 anos que se seguiram, o analfabetismo. Vencemos a mortalidade infantil. Vencemos a ausência de proteção social. Vencemos o preconceito. Vencemos e vamos continuar a vencer. Porque o Partido Socialista é mais do que apenas retórica. Pode ter retórica, mas essa retórica transforma e transforma-se em mudanças na vida das pessoas. O Estado Social não é um conceito. Não é apenas um conceito. É efetiva mudança. É efetiva qualidade de vida para milhares de pessoas. E é isto que os portugueses esperam de nós. E é isto que os jovens portugueses esperam de nós. E é isto que nós, mais uma vez, fiéis à nossa história, fiéis aos nossos valores, fiéis à nossa determinação, vamos fazer. E é por isso que, por sermos nós que interpretamos mais corretamente a vontade de um Estado Social, da proteção social e da valorização da igualdade e da liberdade e da solidariedade, é por isto que no dia 5 de junho, para surpresa de muitos que contam com um caminho diferente e com a desconstrução deste modelo, este modelo continuará. E daqui daremos um exemplo para toda a Europa, daqui daremos um exemplo para todos aqueles que querem recuar. Nós não recuamos, nós vamos vencer a crise, nós vamos salvaguardar o Estado Social. S. J. 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 S. S. J. S. S. Termino com uma última palavra. Agora, percorri o país, percorri o distrito também, percorri o país e vi, não é propaganda, e vi o olhar das pessoas que se dirigiam ao José Sócrates e lhe agradeciam. E não era um agradecimento falso, era verdadeiro sentimento de que as suas vidas tinham mudado e que efetivamente havia progresso pelas medidas do Partido Socialista. E a isto temos que responder com um agradecimento nós também e isto temos que nós valorizar também. Porque este país mudou nos últimos seis anos e quem não quer ver está a falhar a chamada no dia 5. E portanto com o José Sócrates, com o nosso Secretário-Geral, com o nosso Partido Imobilizados, vamos vencer no dia 5. Viva o Partido Socialista! Viva Portugal!